Primeiro dia de aula das crianças, o tempinho hoje tava assim. Acordamos às 5h45 da manhã pra poder arrumar tudo, arrumar as crianças e tudo. Ela já tava aqui se preparando, já tinha vestido o uniforme, a calça, a blusa de frio. Aí eu coloquei os lindos lacinhos maravilhosos, né, que elas ganharam e fiz um penteadinho. E ficou assim, gente. Eu não sou muito boa pra fazer penteado e tal, mas ficou mais ou menos, né? Aí ficou até bonitinho. Eu fiz na Maria Vitória, ali tava a mochila já tudo pronta da Maria Luísa. A Maria Luísa tava aqui já. E elas vão de máscara pra escola, tudo certinho, né? Tudo organizado, porque tem que ser assim, álcool em gel também na mochila. E elas estavam prontas. Aí então a gente foi, né, gente, pro colégio. E de lá a gente vai lá na nossa casa pra poder ver como tá a obra, como tá as coisas por lá. Meu irmão já tá lá trabalhando, fazendo algumas coisas lá, subindo as paredes. E aí eu vou mostrar pra vocês lá quando chegar, tá bom, gente? Aí aqui a gente já tava na metade do caminho, né? Tinha que descer aqui, passar da ponte ali, ó. Aí até chegar lá demora um pouquinho, mas é isso, gente. A gente saiu daqui, gente, 6h40. Então vai demorar mais ou menos uns 20 minutos pra poder chegar no colégio. E é isso. Aí a gente tava indo já. Enfim, chegamos no colégio. Essas crianças nem dormiram a noite direito de tanta ansiedade que eu nunca vi desse jeito. No começo tudo é festa, né, gente? No começo tudo é festa. É mil maravilhas. Aí ele fala assim, aí eu quero ir logo pra escola, eu quero ir logo pra escola. Mas depois quando passa uma semana, eu não quero ir mais não. Eu tô cansada, não sei o quê, não sei o quê. E é isso, né, gente? Fazer o quê, né? Criança é assim. Daqui, gente, a gente vai lá na obra pra ver como tá. E aí eu vou mostrando tudo pra vocês, tá bom? Bom dia. Bom dia. Maria Vitória é aqui, será? Você não tá sério, amor. Quarto ano. É minha mesmo. Maria Vitória, chate. É toda minha. Até o final do ano. Tchau, tchau. 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 11 horas, viu? Tá bom. 11 horas e ponta, né? Aham, tá bom. Bom dia. Bom dia. Tchau, oi. Tchau. Tchau, oi. Bom dia, Maria Eloísa, Xavier. Maria Eloísa, Xavier. Bem-vinda, Maria Eloísa. Tchau, Isa. E deixamos as crianças no colégio, aí a gente já tava a caminho da nossa casa. A gente tem que passar por aqui, porque, gente, tem a BR, né, que passa por lá. Aí tem dois caminhos, né, gente? Que é a BR, aí depois entra na estrada de terra, até chegar aqui em casa. Aí, assim, a estrada de terra que tem por dentro ali, né, que sai lá no fundo do colégio das crianças, é mais perto, porém, não tava muito legal. Aí chegamos aqui em casa, ó. E aqui, gente, ó, quero mostrar pra vocês aqui, que são esses tijolos aqui que a gente comprou. Aí a gente cobriu com a lona, né, porque tava molhando bastante, molhando muito e tava ficando tipo podre os tijolos. Aí a gente colocou essa lona aqui, ó, pra poder proteger mais, né, pra não ficar, né, danificando os tijolos. Aí aqui a gente comprou esses tijolos esses dias. Não mostrei pra vocês, porque quem tava aqui na obra era o meu irmão. E aí quem recebeu aí foi ele, né? Aí aqui, ó, o tanto de areia que espalhou aqui da chuva, ó, que a chuva espalhou. Aí acabou ficando desse jeito. Mas olha só ali, só tem aquele tantinho de areia ali, ó. Aí vai ter que comprar mais, porque, né, não tem jeito, né, gente? A obra não pode parar, enfim, é isso. Aí é isso, gente. Aí chegamos. Aí aqui, ó, já tem aqui essa areiazinha aqui, um pouco de água, que o meu irmão já vai fazer aqui a massa pra tá fazendo as paredes. Aqui, gente, é o quarto, ó, que eu tava mostrando pra vocês, né? Esse daqui é meu quarto, né? Aí tem um banheirinho lá no canto, que ficou meio pequeno esse banheiro. Depois, agora eu tava olhando que ele vai ficar muito pequeno. Aí eu pedi até meu irmão pra poder afastar um pouquinho pra cá, mais pra frente, dando trabalho pra ele, né, gente? Ter que afastar mais pra cá as paredes do banheiro pra ele ficar, pelo menos, mais comprido, né? Porque ficou bastante pequeno o banheiro. Mas, enfim, vamos ver depois como vai ficar, né, depois que tiver tudo pronto e tudo. Aí aqui, gente, é assim, ó, um quarto bem grande. Lá é a porta onde era uma janela. Aí agora vai ser porta, né, que vai entrar pra dentro do quarto, de dentro de casa, que vai ter acesso pra dentro de casa e aqui pro quarto. Aí é isso, gente, ó, o quarto vai ficar desse tamanho. Eu achei que ficou no tamanho até legal, né? E é isso, aí tá assim, gente. O andamento da obra no momento tá assim. Aí aqui dentro de casa, gente, vou mostrar pra vocês também o que vai ser feito aqui. Que a gente foi decidir somente agora isso. Aí vai dar um pouco de trabalho também, ó, que é essa porta aqui. Vai ter que tampar tudo isso aqui, ó, de cima e embaixo com tijolos rebocar, né, tudo de novo. E vai ter que fazer uma porta bem aqui, ó, nesse canto aqui. A gente resolveu fazer isso, né, agora. E é isso, aí a pia vai ficar ali, ó, naquele canto. Aí eu pretendo colocar armários aqui em cima, ó, mais pra frente, né, colocar armário. Por isso que tem que tampar essa porta. Aí agora, gente, a gente resolveu ir lá no mercado comprar pão, comprar lanche pra gente poder lanchar lá em casa, né, porque meu irmão também não lanchou ainda. Aí a gente tá indo pro caminho que eu falei pra vocês, que é aqui pelo fundo, que sai lá em cima. Já sai lá em cima e é mais perto por aqui, né. Aí passa por essa estrada de terra, a gente vai até chegar lá no mercado, até chegar na BR, até chegar lá no mercado. Enfim, gente, é por aqui, ó. Aí aqui, ó, tem essa estrada. Aí chega lá, ó, ali já é o postinho que tem bem ali no fundo também, fica bem próximo do postinho aqui. E é isso, gente, esse caminho aqui é bem legal de ir, ó. A gente tava indo, chegamos aqui, ó, nessa BR aqui, do lado direito aqui, do lado esquerdo, aliás, tem um mercado. E aí tem as coisinhas aqui, né, eu vou pegar, a gente resolveu comprar, é, mortandela e presunto. Aí compramos um presunto, uma mortadela e eu não comprei mussarela que tava muito cara. Aí compramos um presunto, uma mortadela, esse requeijão aqui que tava pela hora da morte. Aí eu falei, não vou pegar, mas aí o Ant falou, pega e pode pegar. Enfim, aí compramos esse suco aqui de uva pra poder, né, tomar lá. Aí eu tava olhando esse negócio aqui, gente, que eu nunca tinha visto em mercado, sabe, que é esse tio Nath, o clareador. Aí eu fiquei olhando ele, pensando assim, vou comprar esse daqui, vou comprar, depois vou comprar não. Não inventa, Gabriela, deixa esse trem quieto aí. Aí deixei, beleza. Aí a gente foi comprar o pão. Aí a gente pegou somente a quantidade nossa mesmo, pegamos pouco pão, né. Só que assim, eu não gosto muito de pão seco não, sabe, quando o pão tá muito seco assim, duro lá. Porque, gente, o pão, ele é tudo secão, assim, quando a gente pega, eu não gosto. Eu gosto de pão mais molinho, mais murcho, então eu tava escolhendo lá, mas não tava do jeito que eu gostava, não. Aí comprei, compramos esses pão aí, os lanches, aí a gente já tava voltando pra casa. O caminho é o mesmo, né, que eu mostrei pra vocês. Aí aqui, a gente tava aqui nessa parte aqui, que tem a BR aqui. Aí essa daqui é uma creche, ó, eu tava mostrando pra vocês essa creche, que tá aí desde não sei quanto tempo. Eu acho que já tem uns 5 anos que essa obra tá parada. Desde o tempo, gente, que eu morava na cidade, que eu levava a Maria Vitória pro colégio. Essa creche tá aí, a Maria Luísa nem estudava ainda. E é isso, né, se as mães fossem depender dessa creche aí pra poder colocar as crianças pra elas poderem trabalhar, ela estava enrolada. Enfim, chegamos aqui, aí tava aqui o lanchinho, ó, presunto e mortandela, pão, requeijão, mostrei pra vocês já, né. E é isso aí, agora a gente vai pra melhor hora do dia, que é o café da manhã. Porque sem café da manhã é a mesma coisa de, não sei, sabe, a mesma coisa de eu não ter acordado. Aí é isso, gente. Aí eu já tinha tomado café lá em casa, aí a gente foi tomar aqui um suquinho, comer um presunto, um requeijãozinho aqui, ó. E esse é o nosso lanche. Aí chamei meu irmão também pra lanchar comigo. Depois do lanche veio o momento tenso, que é discutir os materiais de construção da obra. Aí vamos aí ao... 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 Você calcula aí que eu vou gastar o quê? Vai ter que comprar mais areia, né. É, você coloca mais areia. A areia, o método daquela areia tá de 300 e... Alguma coisa. A outra, aquela grossa, tá mais cara. Eu vou botar o pó de brito e deixar ela lá. Todo mundo tá ficando com outra areia. Pode botar a outra areia aí, o pó de brito? Pode botar o pó de brito. Fica bom? Fica. Enfim, gente. Esse negócio de gastar dinheiro, eu fico muito nervosa, sabe? Então é isso. Aí a gente discutiu lá e resolvemos o que a gente ia fazer. Aí o Wanda lá agora vai roçar aqui os matos, que já tá alto. Quando chove, né, fica super alto os matos. Aí ele ia roçar, dá uma roçada aqui, dá uma limpada. E é isso, gente. Aí ele foi limpar aqui, ó. E, gente, já deu a hora de buscar as crianças no colégio. Aí a gente foi lá, colocou a maquininha no carro, fomos buscar as crianças no colégio. E aqui eu já tava indo no correio. Do correio eu iria no mercado comprar umas coisas, umas frutas, algumas coisinhas, sabe? E pira nesse céu, gente. Que céu lindo, maravilhoso. Aí aqui eu já tava indo no correio primeiro, pra depois ir no mercado. Aqui é a rua que passa aqui, o correio já é desse lado. Aí veio uma mulher conversando comigo. Você nem me conhece, essa mulher falando coisas. Nunca tá bom, né? Eu brigo com o fogo, eu brigo com a luz de chover. É. Às vezes, da chuva, eu saio até molhando. É bom. Enfim, bati um papo com a mulher lá, aí falando sobre chuva, gente. Que ela gosta da chuva e tal. Também ama chuva, sabe? Então, pois é. Aí chegamos aqui no correio, aí eu fui pegar a minha senha. Graças a Deus, glória a Deus, aleluia. Tinha poucas pessoas dentro desse correio aqui. Eu era, essa senha aqui, ó. Oitocentos e noventa e seis e tava na oitocentos e noventa e um, mas na verdade só tinha três pessoas na minha frente. Então, eu estava super feliz da vida. Aí tinha essas três pessoas na minha frente aí, ó. Aí glória a Deus, me chamou rapidinho. Aí eu já tava aqui pegando a minha encomenda. Peguei a encomenda. Aí assinei o trem aí. Aí o homem foi lá e coisou, né? Tirou foto lá e tal. Aí pronto, né, gente? Só isso que tem que fazer. Aí tirou a foto do trem lá. E aí eu fui, peguei minha encomenda e fui feliz da vida. Embora. Aí daqui eu já ia no mercado pra poder comprar as coisinhas que eu falei pra vocês, né? É, comprar umas frutinhas pras crianças que elas estavam me pedindo bastante fruta, essas coisas, entendeu? Aí eu vou lá no mercado comprar. Aí enfim, descemos aqui. E aí vamos deixar o carro aqui no escafundado do Judas. Porque senão, né? Não tem como. Eu vou ficar empurrando o carro no meio da rua. E é isso aí. A gente prefere, gente, não correr o risco, entendeu? Prefere não correr. Me fala, gente, se vocês empurrariam o carro junto comigo. Se vocês andassem nesse carro, nesse uno comigo, sabe? Enfim, fui comprar aqui os tomates, né? Que tava um pouco caro. Tava pela hora da morte os tomates aqui, gente. Misericórdia, Senhor. Fui comprar maçã também pras crianças, né? Peguei aqui umas maçãzinhas pra elas e tal. Aí eu comprei algumas frutinhas, algumas outras coisinhas, pão de queijo. Pra poder fazer de manhã pra elas levar. Pra depois elas chegarem no colégio e elas comerem. Pra elas não ficarem com muita fome, né? Quando chegar lá, enfim. Aí aqui, ó. Peguei pão de queijo. Aí aqui tava perfeito. Mas quando chegasse em casa depois... Depois vocês vão ver que vai macetar tudo. Enfim, aí peguei aqui quatro pacotes de pão de queijo. Aí peguei um suquinho desse daí também. E é isso, gente. Aí tava aqui as coisinhas. Chegar lá em casa eu mostro pra vocês, tá? O que que foi que a gente comprou e tudo. Quanto que deu. E foi isso daí. Só que a gente comprou hoje. Aí, enfim. Graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu já tava indo embora. Como eu falei pra vocês, o carro lá no Escafundó do Judas. Tá bom? Se vocês for andar comigo nesse carro, com certeza vocês vão ter que ajudar a empurrar algum dia na vida. Entendeu? E é isso, gente. A vida de Gabriela Pereira é essa. É ficar, né? É se escondendo do... 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 Onde tem muitas pessoas pra não ficar empurrando o carro. Aí... Aqui é o meu momento mais feliz. Que é a hora que eu tô indo pro meio do mato. Aí é que a gente tava indo. Ganhei uma sacola de imbu ali. Que a minha vizinha me deu. Parou nós ali. Me deu uma sacola de imbu. Aí é uma delícia essa fruta. Aqui, ó. Bom demais. Não sei se vocês conhecem essa fruta, gente. Mas é muito gostosa. Enfim. Eu ganhei, né? Aí cheguei em casa. Vou mostrar pra vocês aqui o que foi que a gente comprou as coisinhas, tá? Foi pouquinha coisa, gente. Não foi muita coisa. Vou mostrar pra vocês o valor depois. Compramos esses iogurtes aqui, ó. Desse aqui e desse outro. Aí compramos aqui também maçã. Aí compramos pimentão. É... Mecana, mas tem repolho. Aí compramos tomate. Compramos dois melão. Essa bandejinha aqui de uva. Compramos aqui kiwi. Só tinha quatro lá. E eu peguei esses quatro. Aí comprei esses dois pacotes de pão aqui, ó. Pão de forma. Aí comprei os pãos de queijo, como eu falei pra vocês. Ó, amassetou tudo. Tava perfeito. Amassou tudo. Aí comprei esse franga passarinho aqui. E aqui nessa sacola é uma abobrinha já cortadinha, entendeu? E é isso. Aí aqui tá... Ah, tem mais aqui. O trem aqui. O suco. Que a gente comprou também aqui. Que faz dez litros de uva. E esse creme escala aqui. Porque tá gastando uma coisa absurda de creme nessa casa, sabe? Porque eu tô lavando o cabelo das crianças todo dia agora. Enfim, é isso. Aí foram essas as coisinhas que a gente comprou. Mostrou o valor. Deu duzentos e trinta e três e noventa e dois centavos. Só essas coisinhas aí. Aí deu essa bala fina aqui também. Que as crianças comprou. Só que não deu pra gravar. Porque elas... Elas consumiram isso aqui dentro do minuto. Vocês sabem como é criança por rumo de doce. Aqui eu já tava fazendo almoço. Feijãozinho. Franguinho com um pouquinho de abóbora. Aí o franguinho tá assim, ó. Com uns pedacinhos de abóbora que eu já coloquei aqui. Pra ficar mais gostoso, né, gente? Eu amo isso daqui. Ficou uma delícia. E esse vai ser nosso almoço. Nosso arrozinho aqui também, ó. E vou fazer também uma saladinha de repolho. E esse vai ser o nosso almocinho simples, ó. Arroz, feijão, franguinho com abóbora e uma saladinha de repolho. E pra acompanhar eu fiz o suquinho de uva. Que eu já mostrei pra vocês o pacote, né? E é isso aí. É que a gente já tava almoçando. Eu tava comendo aqui, gente. O vândalo veio e sentou bem perto de mim aqui, ó. Neste momento. Mas ele não sabia que eu tava gravando, né? Então ele tava comendo com a panelona, entendeu? Ele pegou a panela pra comer. E aí ele não tava sabendo que eu tava gravando. E quando ele percebeu que eu tava gravando, ele x-pou de perto de mim. E é isso. Eu continuei almoçando, né? E agora eu vou mostrar pra vocês aqui a encomenda. O que foi que veio que eu peguei lá. São, gente, uns vestidinhos, ó. São três vestidinhos. Só que eu acho que eu comprei muito grande esse negócio, entendeu? Comprei muito grande. Que eu gosto mais folgadinho. Só que eu acho que veio muito exagerado. Aí veio esse daqui e esse outro aqui, ó. É bem soltinho. Só que ficou bem folgado. Mas é isso. Foi isso daí que eu comprei, gente. Uns vestidinhos. Então, gente, é isso. Essas foram as encomendas que eu peguei lá no correio. Esse foi o nosso dia, tá bom? Gente, eu queria muito pedir uma coisa pra vocês, sabe? Eu queria pedir, gente, pra vocês lá no canal da Thay, tá? Vão lá, gente. Dá uma passadinha lá no canal da Thay. Se inscreve, tá bom? A Thay, gente, eu gosto muito dela, sabe? Gosto muito dos vídeos dela. Gosto muito dela também. Sigo ela lá no Instagram. Gosto demais dela, sabe? O trabalho dela é maravilhoso. E assim, gente, eu queria muito pedir pra vocês ir lá no canalzinho dela, tá? Se inscrever. Muitas meninas já foram lá. Já se inscreveram no canal dela. E assim, gente, é só ir lá, se inscrever, ativar o sininho de notificações. Pra ir acompanhando os vídeos dela, que são super legais. Então, gente, vão lá, tá bom? Se inscreve no canal da Thay. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá? Vão lá, dá essa forcinha pra ela, pra ela poder chegar nos mil inscritos logo, né? E é isso, gente. Vão lá, tá bom? E esse foi o vídeo de hoje, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.